A CIDADE NO BRASIL E pretenderemos prosseguir até a necessidade de uma filosofia especulativa e realista como possível direção, otimistamente pensando, apontada por esse impasse. O realismo capitalista expressa a clausura. A filosofia especulativa se mostra como um método para assedi-la em direção a alguma abertura. O realismo no capital se define pela colonização do possível. Para usar de forma um tanto bárbara uma expressão kantiana, é como se o campo da experiência possível, campo ex articulado pela imposição do entendimento pelos cafandros do espaço-tempo, fosse estritado através de uma produção ideológica, a tal ponto que o capitalismo figuraria como única possibilidade de experiência. Tal como o espaço-tempo da filosofia precedental de Kant, o capitalismo acaba por figurar como uma grande única para toda e qualquer experiência. As formas históricas de existência ao capital e as formas imposto presentes assumem assim a figura de sonhos ingênuos, deixados para trás em prol de uma realidade objetiva, muito para além dos felizes vivos em uma humanidade que ainda sonhava com bondade e justiça. Dami no portante, diria Margaret Thatcher, expressão do fechamento do possível como fato natural, dado e evidente para todos aqueles fortes subastantes para aceitarem sendo evidente a realidade própria. Curioso que o apelido da primeira dama seja justamente dama de ferro. O instrumento de estrutura medieval, um caixão com as paredes internas cobertas de cravos de ferro, onde o condenado era selado vivo, sendo perfurado conforme realizasse qualquer movimento, até filamentos sangrados focaram até a morte. Isso possui uma macabra, ou gótica, para usar o termo de ficha, analogia com a situação atual, possui uma macabra e gótica, analogia com a frase da série de ministras. É como se o capitalismo realista fosse tal como uma patratagem de uma dama de ferro. A clausura dos possíveis é como essa dama de ferro. E se como coloca Fischer, na época de Thatcher, o neoliberalismo, o seu capitalismo realista ainda sabe vir de se afirmar, hoje vivemos um momento em que seu aparente triunfo figura como o solamento definitivo desse caixão. Um exemplo paradigmático citado por Fischer é o de Francis Chukuyama, com seu fim da história. Apesar de toda crítica que se deu ao texto, e de evidente pouca fatigacidade desses argumentos, ainda assim é expressa que a vida capitalista desforma tanto crua. Com o fim da União Soviética, Fukuyama nos diz que a consumação do movimento teleológico da história finalmente se realizou. A democracia liberal capitalista é o destino do homem, a tão esperada pagosia. É certo que essa tese pouco se esquembra para além dos confrontáveis lobbies de hotéis cinco estrelas ou dos corredores de off-suites, mas o trágico, como coloca Fischer, é que ela só não aceita, mesmo assumida, no nível do inconsciente cultural. Nesse sentido, Nick Lennig debocha os pensadores neomarxistas e sua crítica ao miserabilismo transcendental. Para Lennig, diante da aceleração constante do capital, da inexistência aparente de força política capaz de enfrentá-lo, cada um intelectual de esquerda, apenas um pessimismo desesperado. O capitalismo foi capaz de tomar o próprio tempo para o seu lado, e subsumir a vida na natureza e seu movimento imanente, dando-se uma realidade dissonante capaz de fazer soar com uma fantasia que é um antigo sonho do futuro pós-capitalista. Os ursos polares estão morrendo, descreve Nick, e não há nada que possamos fazer contra isso. Temos essa afirmação, nos parece que todo o mais fugável capital que se tem realidade, e ninguém surpreenderia e vê-la impressas e camisas dos membros da Mapa Watch Rights. Esse movimento, como pode se ver, que associa diretamente ao neoliberalismo na sua auto-assumida hegemonia. As garantias da antiga social-democracia, a mais eficiente ferramenta de contenção da expansão comunista no último século, com a derrota do bloco soviético, perdem sua necessidade. Assim, a social-democracia assume a forma do discurso mediático, de forma mais ou menos explícita, como se é uma espécie de movimento anti-natureza, uma injustiça contra o princípio de realidade do capital. No lugar do trabalhador industrial, com sua estabilidade relativa e pertencimento à sua comunidade laboral, vemos uma lógica de destruição do comum, do fim das garantias e de qualquer estabilidade, em nome de uma liberdade econômica individual, enquanto índice soberano em relação ao futuro certo de cada agente social, menos as empresas. As demandas das décadas anteriores, quando a fixeição disciplinar das formas de trabalho, se pervertem em uma flexibilização das relações de trabalho, no qual o trabalhador soa empresário de si, por ajudar o empreendedor, único e responsável por seus fracassos vitórios. Em certo modo, é como se a jaula de ferro de Weber, a obrigação moral do trabalho e a replicação da riqueza, a partir de uma orientação teológica tornada laica, estiver se radicalizada, deixando-se impor sobre a pele e tornando-se empresariado de si a própria pele, a qual uma empresa coloniza a vida, retirando as caras da produção do nível coletivo e subordinando as capacidades singulares do indivíduo e seu potencial solitário de produção de riqueza. Do mesmo modo que, como coloca os lavores dizem, o mundo inteiro se torna uma grande colônia onde a gente colonizador não é mais o Estado-nação, mas sim as próprias empresas. O empreendedor de si e a colonização mundial pelo mercado são processos correlatos, a qual uma empresa transforma-se assim em uma espécie de esquematismo crecheano, tornando-se uma categoria pura do investimento capitalista, condicional ou circular sobre a sua universalidade. Esse processo aponta para uma espécie de estalinismo uma darda capitalista ou um estalinismo de mercado. nas palavras de Patos Fischer. Ao contrário do que apregou o mudeuólogo dos estrictos sensos do neoliberalismo, ele não produz menos burocracia, mas ainda torna-a ainda mais potente, mais capitalizada. A flexibilização gera maior necessidade de controle, uma proliferação gafikaniana de procedimentos. Uma central telemarketing, com seu minucioso controle de produtividade, regulação de média do tempo para as reições, para as regras ao banheiro, expressa uma burocraciação, entendendo-a-vindo intesimal. É um dos caminhos que o Fischer aponta, como essa falência do redoradinho de biografia, pode ser ver como argumento, como um disparo à esquerda, como uma espécie. E, conforme tanto, as aulas de perna, em torno da pele, temos a medicalização do sofrimento individual. Nesta, exclui-se toda e qualquer distância coletiva no que diz respeito ao sofrimento do indivíduo. Reportando o sofrimento ao mecanismo cerebral ou falha congênita. Isso não significa que não há expressão neurológica para o padecer de círculo, baixa e inicial das serotonidas e das endorfinas. Mas, antes, esse esforço de medicalização do indivíduo aponta para o esforço mercadológico de ocultação dos fatores externos responsáveis por essa baixa clínica. No fim, não é a psicologia aquilo que explica os índices alarmantes de depressão e outros transtornos, tal como a ansiedade, como nos quer fazer crer o baronato dos fármacos, mas as condições de interação do comum e a precariação do trabalho. Esses dois pontos, junto da crise ambiental, são apontados com os vícios como o limite de desestabilização do realismo capitalista. A sua insuficiência e dar conta deles, e classificá-los, apontariam direções imaginativas para a esquerda de quem se diz anticapitalista. Mas, como teria sido o capitalismo neoliberal capaz de tornar a realidade como propriedade sua, estreitando assim os limites da experiência possível à sua experiência de si? Fischer e Renato de Benzo afirmando mesmo que o capitalismo realista é uma forma radicalizada do pós-modernismo enquanto lógica cultural do capitalismo tardio e também ao longo dos dois tomos de capitalismo de chisofrenia de Dereza Guantanino. O ponto, segundo esses autores, é que o capitalismo opera não a partir da transcendência de uma estrutura fechada, mas de uma imanência tropofágica. Todas as formas anteriores de vida e de cultura, e mesmo a sua oposição, a oposição ao capitalismo, são absorvidas por ele, como modificadas e codificadas, de tal forma que o exterior do capitalismo seja ele próprio na ofensão da sua interioridade, seja em expansão. O exemplo óbvio são as camisas que tem várias sendo vendidas em Miami, mas o processo certamente vai muito além. Para Dereza Guantanino, o capitalismo opera pelo dígono, desterritorialização, reterritorialização, através do qual se liberam os fluxos dos seus antigos territórios apenas para reescrevê-los em uma nova territorialidade artificial. O capitalismo não conjura a sua exterioridade como outros modos de produção, mas dela se alimenta como um parasita ou um vampiro, codificando suas fronteiras em uma expansão que não obedece à linha de transcendente. Durante o modernismo, na política e na arte, esse processo não é detingido, segundo Fischer, o ponto atual de radicalidade. Era impossível, ou pelo menos concebível, uma procura de rompimento com as formas identificadas da arte e da política, esforços e novidades téticas que nos sigam a legislação revolucionária. Agora, a ruptura é enorme e mesmo hoje o capitalismo fala o cientismo na cultura de massas e não só nela, certamente. O engajamento que torna-se irônico e distante pode ser já o capitalista malvado que quer destruir o parquinho das crianças na sessão da tarde. Mas essa indignação fica ao filme de circunscrito e não desmotiva nada em uma reversão praticamente cômica que se esperava da arte engajada. O filme age por nós, exercendo função substitutiva. Nesse sentido, esse finalismo capitalista prescinde de apologia direta e vive bem com a sua própria autodenigrição. Antes, ao se colocar com a natureza mesma das coisas, se coloca igualmente com a contretude para além de estivarios ideológicos. A realidade numa trua lhe diz, bem, isso é terrível, mas é fim, assim que as coisas são, querendo ou não. O que temos isso? é uma homologização à parte da cultura que não antitética à diferença, mas a abissone. A diferença no capitalismo analista torna-se uma forma vazia e sem significado, com a mesmidade polimorfa a ser preenchida de sobredemanda por conteúdos culturais específicos, decisando e neutralizando a autoridade real. Ser diferente, ser transgressor, torna-se um lugar comum do qual a real transgressão e a real experiência se vêem meditadas pela sua própria normalização aparente. A transgressão estética, sexual, contestatória torna-se própria uma instância de homogeneização. O Enem circulou no ano passado e expressa bem esse ponto. Eu não estivesse os homens e mulheres inteirados com camisas azuis idênticas onde se vê. Seja diferente, seja você mesmo. O capitalismo vive da sua própria autorevolução, uma revolução constante para que no fim nada mude. É nesse sentido que afirma Diz e Pinsen livro sobre Deleuze que a grande pergunta que ele e Guantari colocam sobre o capitalismo é justamente a de como é possível revolucionar um sistema que vive a partir da sua própria autorevolução. No capitalismo realista, o capital se torna a natureza e a crítica se traz no domínio da cultura. Diz e que argumenta no espírito de Jameson que o multiculturalismo é a lógica do capitalismo da rediria. A unificação de um mercado global apresentando-se como um correlato à popularização das culturas e modos de vida e um regime de convivência mútua que neutraliza a verdadeira autoridade sobre a este de uma mera tolerância. O multiculturalismo com seu certo multiculturalismo, com seu relativismo de valores, com a sua subordinação de qualquer universalismo, mesmo o localismo do dominismo mais radical, a figura de um terarismo arqueológico ocidental é a instância que reterritorialização encontra a parte à homogeneização econômica contra desterritorialização. Não se trata meramente de uma afirmação de espontanismo cultural e ético de povos aflitos por independência, mas é nada muito justo. Já não há mais autoridade possível no capitalismo tardio, toda espontanidade é ela mesmo entraída enquanto normatividade como organizante. A forma empresa enquanto humanizadora global subsume a variação cultural sobre a forma de um cosmopolitismo gourmetizado. A autoridade é docilizada sobre a figura de um agradável exótico de um outro ser acelerado contanto que se mantém devidamente distante. Nessa tolerância fecha-se os olhos a barbárie. Mas não se gays se engana em normas de valores tradicionais heteroconcursórios que ironicamente foram importados para o colonizador. E a justificativa da perseguição de homossexuais na Rússia no seu chão de concentração na Chechênia se dá sobre a imagem gloriosa de uma luta contra a imposição da hegemonia normativa ocidental. Em ambos os casos e em muitos outros temos uma capitalização territorialiana e territorializante de demandas de todo modo legítimo espaço da deseritorialização capitalista em termos globais. No predomínio da forma da equivalência geral e da colonização mundial pela forma empresa a fragilidade individual é capturada pelos canárias através da retórica reacionária que busca a reificação mística de um passado mais puro. Aqui essa preferia particular do capitalismo ocidental não é diferente. A perda de direitos é desmontada em uma remota estética contra perdas de gênero e de raça a deseritorialização causada pelas medidas neoliberais do governo ilegítimo sendo canalizados com o sobrusismo delirante de termos autoritários e identidades opressoras. Ninguém gosta, que a gente tolera afirmou o certo ser mitológico pois a campanha presidencial pretende reticular territorialidades identitárias com a desenvolvimentação econômica desde a liberalização mais radical. Diante de uma briga epistemológica e simiótica a comunicação cessa na medida de qualquer solo axológico comum capaz de mediar autoridades se afunda e assim a polarização se legítima no plantão de enfrentamento da barbárie a extrafalência da possibilidade de alguma mediação racional dentro da clausura nada nos resta se não torcer a nariz virar a cara ou sobear com os termos do estranho aceitando a adversidade dessas visões de mundo como fato incontornável sem que ache sem que em algum momento o comum se imponha como justiça ou verdade mesmo imaginário que o multiculturalismo assim como o pós-mantilismo tenha incorporado alegres de ter sido incorporado alegremente por parte da esquerda no seu castelo de vampiro para usar a expressão ficha se explica pelo miserabilismo transcendental de Neck em meio à desespera das clausuras e o capitalismo tomado como realidade última a economia se colocando como natureza tocada e imutável como a crítica progressista se voltar apenas aos aspectos culturais linguísticos e sexuais tomados ainda como passíveis de alguma mudança na medida que conscientemente se sabe que eles não atingem capital o fato de formações culturais serem de fato distintas e os modos de vida passíveis de convívio humanioso não devem acreditar que o sofrimento a opressão a injustiça não devem acreditar que o sofrimento a opressão se trata como diferença distante em outro mundo de experiências sobre outras categorias e outras linguagens quando dizem respeito o fim do homem assassinado justamente pelo seu falso universalismo em sua versão humanista Nutella não devem acreditar o comum humano ou mesmo o paralelo humano de emergir como distância de luta a reação se apropria desses mecanismos em prol da manutenção da ordem capturando as demandas efetivas por mudança para a conservação do que está aí cabe a se indagar no espírito de Fischer que outra solução lhes cabe apresentar nesse sentido agrofilosóficos acreditamos que a clausura dos modos de manifestação do sujeito ou uma cultura ou uma linguagem etc figura com uma certa base metafísica subcultânea ao multiculturalismo e ao modernismo com as suas reterritorializações artificiais a clausura da dama de ferro é a clausura do mundo na mera cultura enquanto se reumel se traveste nas veste do capital o realismo capitalista é precisamente isso um relativismo ético-cultural sobre a ética sobre a ética de um realismo de mercado uma natureza do capital para uma infinidade de culturas o mercado assim é capaz de propor uma axiologia universal enquanto a razão ou a justiça não podem mais sequer aspirar a fazê-lo por fim queríamos argumentar que a colonização da experiência possível pelo realismo capitalista demanda novos esforços especulativos a todos os dias uma filosofia realista se a tampa de ferro do capitalismo realista se manifesta pela clausura faz-se necessário uma nova abertura Fischer justamente nos fala de colocar o real contra o realismo o real aqui é aquilo que escapa a classificação aquilo que escapa as graves do capitalismo quanto o horizonte de toda a experiência possível quanto o fechamento da realidade em sua manifestação condicionada a procura de um esplor como direção para o pensamento e sua vertente especulativa o próprio Kant após afirmar o império de entendimento do caminho externo ainda se vê diante da tarefa de levar a razão para além a faculdade da razão altera a medifício crítico enquanto a faculdade de salto para além das graves da experiência a possibilidade de ainda pensar aquilo que ela as escapa o objetivo de Kant nesse movimento é a necessidade prática uma demanda de sistematização que vale além da mera capacidade de conhecer como necessidade calculativa para a pergunta o que devo fazer naturalmente a crítica penitiana hoje nada a crítica revolucionária antes como coloca a Deleu se cronicamente em seu livro sobre Nietzsche traça-se uma crítica respeitosa e humilde no que tange o gerente criticado nossa Kant introduz Deus a alma e a totalidade do mundo como as ideias regulativas que tornam impensável o além da experiência possível e a forma vazia do curativo categórico como demanda o superego a preparação com mais que não possamos naturalmente diante do presente problema subscrever as soluções regulativas de Kant acreditamos que essa operação ainda possui certa validade de a redução do real alcanismo capitalista da porta de selada da dama de ferro é necessário dar o mesmo salto de direção alfórica que não pode ser conhecido mas deve sobre a maneira ser pensada análogo ao fechamento dos possíveis globalismos capitalistas tendo o fechamento do pensamento para a mera cultura traz saltar para além de direção ao real desse imposto contra o capital o fórum kantiano na medida em que é pensado é o objeto da ideia regulativa traça-se o pensamento para além das condições de manifestação da experiência e possui-se a validade na presente documentação na medida em que estamos diante da colonização de toda a possibilidade de experiência pelo modo de produção capitalista a ideia vai não interligir com a orientação prática sem supô-la do que basicamente ou como passível de pensamento determinado não é uma questão que espero mas é tributária da razão para se sempre dispensar a partir das condições de experiência até a sustentação do ponto cego aqui queremos propor pensá-lo tanto como um limite no sentido que matemáticos pensam um foco imaginário ou linha de fuga que figura antes como uma tendência de ser seguida aceitaticamente e com a organização última de uma escatologia pré-determinada nos parece necessário estimar esse ideal para além da impossibilidade do conhecimento prévio da sua possibilidade distante e quase tangível na gozulha terra do capitalismo tardio como condição mesma dessa possibilidade você sabe afirmar a ideia do possível para que o próprio possível se faz possível como colocou muito bem certa vez lá de mim safado a filosofia é o discurso daqueles que acreditam do que apenas uma possibilidade e agora conforme o capitalismo se torna com muita possibilidade para novamente pensar a possibilidade mesma de outros possíveis para no estareco próprio da filosofia mas não só dela falamos de matéria regulativa mas gostaríamos que ela também guardasse algo do que Kant chama de ideia estética a ideia estética a intuição que escapa ao conceito algo que aponta tendencialmente para além da experiência mas que ainda assim se preidentifica na experiência aquilo que escapa atual na sua determinação mas que demanda na própria falência da quantificação das grazes da experiência possível se materializar na experiência algo maior que as grazes da experiência um fora que violentamente se infiltra no dentro produzindo a partir da suficiência da quantificação a possibilidade da apriação artística estética quanto a reprodução massiva do clichê no quadratenismo como fala o Gêneson também o Fischer talvez fosse o caso trazer de volta algo do antigo sublime o poder da historialidade que nos força a pensar que nos força a sentir e força o mesmo em direção à alteridade em nosso violenta como limite a ideia estética e a ideia regulativa se complementam para Kant e Deleuze com Lasona a termos trata de uma mesma coisa a segunda a ideia regulativa racional leva o pensamento até os infinitos para a inexperiência possível enquanto a primeira responde a demanda assintótica de presentificação nesse próprio limite por criação uma pensa para além das experiências e a outra perfumatiza conquistar para além da experiência na própria experiência por criação estética vou enfrentar agora a interessante impressão que realiza Vitor Marques na forma reacenada de Google se instituava para não deixarem que uma gentíssima escartão ou seja não permitir que se realiza por mãos humanas a paruja ou a paruja que deve se tornar a carne apenas em relação do enteus transcendente mas pelo contrário afirma que é exatamente esse sentido que devemos experimentar engatar na carne da experiência e daí é ver como limite mas é muito totalmente atingida essa imanitização do escartão é um movimento oposto ao realismo capitalista se ele se imanitiza no fechamento dos possíveis trata-se de imanitizar o escartão na abertura ao novos possíveis trata-se de pensar que é um fora do regime capitalista e que nesse fora nos leva a pensar e a criar e isso demanda não só pensar e criar mas demanda que o pensamento se encargue meio que acitaticamente é necessário pensar a ideia como possível o real no maior carisma capitalista é necessário performatizar a abertura do possível para que ela mesma seja possível afirmar que o escartão pode se encarnar na história tal como a ideia distrair o real da força distrair do real a força para se criar um novo novamente quando possível não seria talvez o desastros voltamento do filosófico do pós-materismo a motivar o desenvolvimento superlativo da filosofia contemporânea o meio azul por exemplo ao se aventurar para além da experiência possível encontra justamente o domínio aterio a toda determinação necessária um real de pura contingência que se virá como básico para uma ética por mais estranha que essa ética seja é muito estranha mas parece que já era esse caso do sistema metafísico de interesse na medida que ele descreve o plano real encontra excesso para além de qualquer determinação se ele afirma que a diferença é cúmero do kantiano e insere no seio do tempo a contingência infinita de um lance de dados é para demonstrar o funcionamento possível não esgoto no real há sempre algo para enterrar a porta da dama de ferro não seria também esse caso o materialismo gótico de Fischer onde defende a Tio e Fischer são teoreticas como estética que abre o pensamento a novas coisas e se o tipo do plano real por fim não deteremos a discussão talvez dessa e muito complexa seria o cumprimento específico desse ideal regulativo Florent vai nos afirmar que ele consiste em afirmar pensar e reformar o tipo de capitalismo como possível e com seu fim a justiça contra o fim da história de Puyama afirmar que ela continua e que o escatão não chegou ao neoliberalismo mas fica após e deve chegar ou pelo menos ser pensado como podendo e devendo chegar dizer que sim os colares estão morrendo mas podemos fazer algo para isso contra a dama de ferro que se fecha afirmar que há outras alternativas pois o real não se esgota sobre a identidade do mesmo mesmo de uma identidade que se afirma e considerou essa diferença no capitalismo que tudo deu agora é isso